Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Ouvido zumbindo. Vem de onde essa bebida, tu sabe? Não sei. Apareceu na minha vida, tipo, gin tônica. E pra mim, gin tônica era uma bebida que ela vinha pronta. É o gin tônica. Mas é gin com água tônica. É, e eu não sabia. Acho que gin é asiático. Apareceu assim na minha vida. Vem da Mongólia, cara. Da Mongólia? Acabou de tirar do cu essa informação. Como toda e qualquer outra informação que a gente passa aqui. Ela é sempre tirada do brioco. Giam, bala o meu blanco. Mentira, eu não devo ter mais fumo, tabaco orgânico do que... Tabaco orgânico. Tabaco orgânico. Sempre. Né, estamos sendo juridicamente protegidos, falando assim. Ai, cara, isso é um pouco escroto nessa porra de fingir. É, tem gente querendo entrar na pilha que a gente tem que fingir. Que não falar a verdade, não contar as nossas experiências. Ficar no politicamente correto. Pô, as pessoas aí estão dizendo pra gente ficar mais politicamente correto, mano. Acho que não manjaram quem que é nós. Não manjaram, mano. A gente não quer ser politicamente correto. Eu não ligo se... Mas quem que veta vocês? Tipo, você tá falando que é o tabaco orgânico porque você tem medo de um pós? Ou porque já tem uma galera em cima falando merda? Cara, o... E quem é essa galera? O Nando Moura fez um vídeo lá, metendo pau em mim, no Matuê. Falando um monte de merda, xingando a gente pra caralho, né? Vocês estão tretados com ele, né? Não, não. Não estão tretados com ele. É a treta do momento. É, sim. Mas aí você é louco porque, assim, não tem treta. Essa é a verdade, tá ligado? Tipo, eu tava vivendo na vida e ele começou a me xingar. Não, assim, cara. O que aconteceu é que, assim... Mais um dia normal na vida do Monarca. Exato. Assim, existe o Nando Moura. Daí todo mundo sabe como o Nando Moura fala das paradas, tá ligado? Ele é sempre... Não é? Sempre... É, ele ficou zoando lá no vídeo, caralho. E aí a gente... A gente viu o Dão Risada, cara. Na hora que a gente viu aqui, inclusive, a gente mandou uns áudios pra ele e tal. É, o Igor falou, faz, xinga, é o maconheiro. Pode xingar. É, xinga o maconheiro mesmo, que se foda e tal. Vambora. E aí... Porra, ele tem todo o direito de falar o que ele pensa. Inclusive, a gente sabe muito bem o que ele pensa. Lógico. Tá ligado? É... Mas aí, quem criou essa treta foi quem assistiu. Porque, assim... Eu não... A gente não falou... A gente, sei lá, deu risada, tá ligado? É, a gente respondeu também. Eu acho que ele foi injusto com a gente, falando que a gente faz... Injusto? Eu acho que foi. Calma aí, a gente respondeu ele como? Ah, eu respondi no Twitter, né? Ah, respondeu? Respondi. Ah, não vi. Mas dando aquela alfinetada, como que foi a resposta? Eu não vi. Tadinha, porque ele foi bem agressivo, né? Então, pô, né? Dá um tapinha também. Mas... Dá um tapinha, tu gosta. No tabaquinho orgânico. No tabaquinho orgânico, exato. Mas resolveu a treta? Não, mas eu nunca tive treta, realmente. Ele falou que a gente tá fumando demais ao vivo. E que talvez a gente esteja glamourizando a parada. Mas eu acho que ele é uma posição de alguém que não assiste o Flow, entendeu? Eu acho que o Nuno Mora conhece o Flow, sabe da gente que a gente tá fazendo bastante sucesso. Mas eu acho que ele não é realmente um cara que acompanha o programa. Porque se ele fosse, ele teria visto que a maioria dos programas que eu falo realmente sobre maconha ou drogas, eu dou a real. Eu falo das partes boas e as partes ruins. Agora, existem partes boas de drogas? Existem. Se não, as pessoas não iam ficar viciadas nessa parada. É que o foda são os recortes que a pessoa, de repente, o Nuno Mora caiu lá. Monarca acende um com Cauê. Aí cai esse, o Nuno Mora. Então, avisando o Nuno Mora, é esse recorte. É esse recorte. Porque ele já não gosta do Cauê Mora. E também não gosta de maconha, fodeu. O cara vai ficar, tipo, mano. Vocês acham que... Ele já me imitou, já, no passado. Ele imitava eu e a Kefra. Fazia o... Ah, é? Como é que era a tua imitação? Eu não lembro, mano. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto do Nuno Mora porque ele fala na cara. Se tem um cara que, tipo, não vai ficar fazendo lero lero comigo... Ele lembra o Felipe Neto de 2010, óculos escuros. A gente tá falando isso hoje. Ele fala que é o personagem do Felipe Neto, mas o Nuno Mora não é o personagem. Ele fala, ele não é o óculos escuro. Então, isso que é uma brisa. A gente tava falando hoje que seria o Nuno Mora ou o Felipe Neto da direita? Caralho! Aí, Nuno Mora, agora eu peguei pesado contigo, irmão. Eu falei, mas eu falei a mesma coisa. Cuidado pra não se tornar o Felipe Neto da direita, mano. Tu falou isso? Falei, mano. Foi isso que tu falou no Twitter? Foi, eu falei no... Comentei no vídeo dele. Ah, tá. Eu falei, cara, ó, a gente dá espaço, abre espaço pra você. A gente sempre tratou o cara com respeito. Aí, na primeira divergência com a gente, em vez de ele apontar os pontos, ele só... Ele meio que ataca gratuitamente, xingando... Tipo, isso não é um argumento, tá ligado? Então... Cara, mas é que eu sinceramente não tô nem aí, irmão. Eu acho graça só. Mas você não fica puto com a forma que a pessoa às vezes chega em você? Tipo, como ela lida com a parada? Eu fico puto às vezes que as pessoas são agressivas, tá ligado? Puto, eu não vou chegar na miúda no cara. Porra, eu já vou meter um vídeo xingando pra caralho ele. Entendi, entendi. É, e outra coisa que o Nando Moura fica falando. Não, isso aqui é uma dica de amigo. Porra, meus amigos, quando me dão dica, eles vão no WhatsApp, porra. Me chamam pra ir tomar uma, aí ele me dá a dica. Não foi dica de amigo. E a hipocrisia... E você caga pras dicas, vamos comigo. Eu cago pras dicas também. E tem seis meses que eu tô falando pra ele no médio. Mas o pulmão... Meu pulmão está tosse dele, porra. É, porque eu fumo muito, eu acho. Deve ser por isso. Mas, tipo... Deve ser. Não, eu acho que não é. Será que não? Mas, tipo, é uma hipocrisia do Nando Moura, tá ligado? Ele falar essa parada, na minha opinião. Tipo... O monarca vai chorar, aí. Não, não é. Só, assim, ele é o cara que gosta de falar a verdade. Fala que... Não, eu falo o que eu penso. Então, ele tem que ser um cara que, porra, tem toda a linha de assassino dele fechada. E não tem, na minha opinião. Porque ele é... Primeiro que ele se põe como o dono da superioridade moral. Segundo que ele não dá os créditos pra gente. Ele conhece a gente. Tá ligado? Terceiro que ele fala que ele tem um propósito pro vídeo. Mas não é o propósito. É mentira isso. O propósito do Nando Moura nunca foi dar uma dica pra mim. Ele fala isso pra meio que... Se der... Meio que dar uma licença poética pra ele falar as merdas do que ele falou. E ele pode falar. Eu conversei com ele, inclusive. Falei, mano, fala o que você quiser. Me xinga. Tô nem aí. Eu vou defender o direito de você falar qualquer coisa que você quiser. Entendeu? Mas o que me deixou puto é que ele tá falando que eu não posso falar o que eu quiser. Eu não posso fazer o que eu quiser no meu programa. Eu tenho que seguir as regras da moralidade barata dele. Isso me deixa um pouco assim, tipo, mano... Não é?